É um prazer para a Mercedes-Benz participar de um evento de alto nível como este. A Conjove realmente, esses jovens empresários que já não são mais tão jovens assim, já estão assumindo aí as suas posições nas empresas e a gente vem observando aí ações regionais e nacionais, mas enriquecendo cada vez mais esse transporte brasileiro e para a Mercedes é sempre um prazer, uma satisfação poder participar, poder mostrar o nosso produto, mostrar os nossos serviços que estão de acordo com as necessidades deles e a gente espera sempre estar participando com vocês, sempre juntos.